Bom, o programa Feiras e Negócios novamente vem a público para dirimir algumas dúvidas no momento em que vivemos, que atravessamos o momento da famigerada pandemia do Covid-19, aonde um dos pontos principais que vem sendo debatido e que tem muitas dúvidas, é com relação ao empregador, ao empregado, e tem muita coisa, saíram algumas medidas provisórias, saíram algumas coisas, mas tem muita coisa nebulosa dentro desse contexto. E nós pedimos aqui a gentil colaboração de um dos escritórios mais creditados da área jurídica, Mamana Gruba Ferreira, que está neste momento aqui, sendo representado por um de seus advogados, Vinícius Saciloto, que é um especialista na área trabalhista. Bom dia, doutor Vinícius, muito obrigado por ter me atendido. A gente está aqui para tentar dirimir algumas dúvidas. Tem um mundo... Bom dia. Um mundo de gente está preocupada com essa história sobre emprego, sobre medida provisória. O que o senhor poderia nos dizer sobre este momento? Bom dia, Cacá. É um prazer estar falando aqui com você hoje e apresentar algumas soluções que o governo tem nos conferido nessa questão trabalhista, nesse momento tão delicado de crise que nós temos. O governo, nesses últimos dias, tem trabalhado bastante nessa parte trabalhista, com o intuito de fornecer soluções para evitar um volume muito grande de demissões nesse momento de crise, muito em virtude da paralisação das atividades de muitas empresas por conta da Covid-19. Na semana passada, tomamos conhecimento de duas medidas provisórias que vieram do governo. São medidas que estabelecem a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho, do empregador fazer uma redução de cargos e salários, e também confere algumas facilidades maiores, no sentido de implementação de banco de horas, de concessão de férias coletivas, adiantamento de férias individuais. É uma gama de ferramentas que o governo está fornecendo aos empregadores para manter o volume de empregos em alta nesse período de dificuldade das empresas. Agora, doutor, para ser mais claro para as pessoas, a pessoa, quando opta por uma destas duas formas distintas, o que hoje é mais, diria, vantajoso, tanto para o empregador como para o empregado? Se você tem uma empresa em que existe uma paralisação completa de atividades, A suspensão dos contratos de trabalho é uma alternativa mais viável, já que o empregador passa a ter paralisado as suas atividades de forma total ou parcial. Esses empregados passam a receber um benefício do governo e o empregador mantém o pagamento apenas dos benefícios que incorporam no contrato, como os vales, o plano de saúde e tudo mais. Agora, se você é aquela empresa que teve atividade reduzida, mas precisa continuar funcionando, me parece mais interessante que você faça a redução de jornada e de salário. É possível também, quem tiver essa possibilidade, conceder essas férias coletivas. Infelizmente, a gente não tem a dimensão de quanto tempo as empresas vão ficar paradas por conta desse problema. Mas, esses primeiros 30 dias que a gente pensa que seria possível a concessão de férias, a empresa conseguiria ter bastante fôlego sem fazer a demissão e já adiantando férias para esses trabalhadores. Naquelas empresas que imaginam que vão ter um volume de trabalho muito grande após o retorno, é possível fazer uma implementação de um banco de horas, ou seja, as horas não trabalhadas neste período, você tem um prazo de 18 meses para cobrar o trabalho dos empregados. A gente procura, de alguma maneira, estar aqui contribuindo para as pessoas, porque nós mexemos com o universo, que é o universo das feiras, mas a gente resvala esse universo, porque a gente fala para muitas outras pessoas, de vários, o nosso negócio é multissetorial. E, para todos, estas medidas provisórias se prestam para todos que estão aqui neste momento. E o setor de feiras, principalmente, tem muitos trabalhadores, muitos colaboradores. Uma pergunta que eu acho que é legal, se você me permite, como é que fica a história do PJ? Essas medidas provisórias editadas pelo governo, elas se direcionam ao trabalhador empregado. Então, elas não contemplam hoje os trabalhadores que prestam serviços na forma de pessoa jurídica. Esses trabalhadores, eles podem até, analogamente, fazer negociações com o tomador de serviços, no sentido de fazer reduções, de remuneração, de fazer uma suspensão, uma paralisação dos serviços, serviços, mas esses trabalhadores não vão ser beneficiados com a ajuda que o governo tem fornecido financeira para os trabalhadores que são empregados. Bom, doutor Vinícius, eu queria aqui, em nome do Feira dos Negócios, lhe agradecer. Eu acho que a gente já conseguiu esclarecer um pouco as pessoas, mas é um momento diferenciado, é um momento que as pessoas precisam de informação e a gente está tentando cumprir o nosso papel aqui para mostrar que os setores, os vários setores que foram impactados, têm soluções. Nós estamos tentando chegar a um consenso final geral. Agradeço muito e sempre que eu precisar, eu vou lhe pedir ajuda também do escritório Mamana Gruba Ferreira Advogados, para que a gente possa poder ilustrar as pessoas os vários caminhos, está bom? Perfeito, Cacá. Muito obrigado pela atenção. Eu estou sempre à disposição de vocês aqui. Obrigado, doutor Vinícius. A gente soube aqui um pouco mais deste momento que o país vive, procurando dar caminhos para os nossos parceiros, amigos, do setor como um todo. A gente continua. Até já.